Campo e bola, eu acho que é um desafio interessante, mas para isso eu preciso ver se a cidade é bacana. Nossa proposta. Então eu acho que vocês deveriam me contratar, porque essa foi a melhor proposta que eu recebi em muitos anos. Muito obrigado pela possibilidade, estou muito feliz de poder trabalhar com vocês. Bem-vindo, Alê. Obrigado, irmão. Muito boa tarde, senhores. É um prazer falar com vocês. Primeira entrevista coletiva, agora fazendo parte dessa família que é o Gramadense. Alê, Alê, aqui ó, Jô Hilton aqui da rádio Gramado Esportes. A gente ouviu falar muito das suas demissões, né? A gente queria saber qual a tua projeção aí para ficar no clube. Não, eu vim aqui... Boa tarde, Jô Hilton. Parabéns pelo seu trabalho, ok? Eu vim aqui para ficar. Minha ideia é realmente ficar no clube o maior tempo possível. Eu não tenho... Talvez não tenha tanto tempo assim, que eu já tenho muitos anos aí na categoria sub-óbito. Mas fazer história aqui no Gramadense, eu vim aqui não foi para brincar. Eu vim aqui para ganhar, para ser campeão. Clériston aqui da rádio Passada. A gente sabe que tu gosta de um bom samba, dar uma quebrada na noite. A gente gostaria de saber o que você pensa sobre isso, né? Se você vem para trabalhar em Gramado e se você vai manter essa rotina de samba e cerveja, churrascada e gordura. A imprensa aqui é meio feroz, hein? É, eu gosto de samba, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? Parabéns pelo seu trabalho também. Parabéns. Vai cuidar da tua vida. E aí o que a gente vai fazer é equilíbrio, né? Como diz o professor Tite, eu acho que um pouquinho de gelo, um pouquinho de ritmo também, de cadência. Não faz mal para ninguém, mas evidentemente sem atrapalhar o trabalho, porque essa é uma oportunidade que o Gramadense me deu. E depois de tanto tempo longe do futebol, eu não vou desperdiçar com outra coisa que não seja o meu trabalho, ok? Ale, Ale. Aqui, Fábio Júnior aqui, Rádio Miguel de Boleiro. E a gente sabe que tu tá solteiro no momento, e deu um grande borburinho, né? Das mulheres quando ficaram sabendo que você viria para Gramado, né? E o coração tá como, além do colesterol? Quer casar comigo? Não, só para saber mesmo. Cara, eu só tô pensando em trabalho. Eu não penso em outra coisa que não seja o meu trabalho. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, o projeto é um projeto ambicioso. Eu vim aqui para trabalhar. Então, qualquer coisa que fuja ao meu ofício, ao objetivo maior, que é conquistar pelo Gramadense, eu vou olhar para o outro lado, ok? Ale, Ale. É Sandro aqui. Rádio Joga Fácil. A gente sabe que já faz alguns 20 anos aí que você tá fora do futebol, né? Como treinador. Como é que é essa retomada da carreira? É, Sandro. É, o que é diferente de você que tá a vida toda fora do futebol, né? Que eu conheço você, o Capalheste. Cara, o futebol é que nem andar de bicicleta, ok? Você pode cair aqui e ali, mas você nunca vai desaprender. Então, é claro que o futebol mudou um pouquinho, como diz o Luxemburgo. Conhece o Luxemburgo? Então, a gente, evidentemente que a gente se atualizou nesse tempo todo, a gente fez curso no coisa do Fox, Fox e do Tetos, e também se especializou também em outros cursos, pela informática também, e mil vídeos no YouTube, canais de sucesso que falam de futebol. Então, a gente tá muito preparado pra esse desafio. Pode ter certeza que você vai ver várias jogadinhas ensaiadas e até, de repente, porque não... Obrigado, Alê. Alê, Mauro Beto aqui, da Rádio Jogou Aonde. A gente sabe da tua relação com o Duda Garbi. A gente sabe que o Duda Garbi tentou uma carreira como jogador e o clube ficou meio preocupado de você querer trazer ele pro Gramadense, né? Olha, eu, Mauro Beto, parabéns pela peruca, uma bela chinchila, hein? Eu vou conhecer o elenco, primeiramente, vou saber das carências do elenco, e se precisar de um palhaço, o Duda Garbi vai ser a minha escolha, porque aqui a gente leva a sério o clube. Aqui não tem espaço pra cara que não joga bola, sabe? Se quer se aparecer, vai no circo. Aqui é profissional. Alê, Alê, aqui é Gui Paleso, aqui na Rádio Serra Futebol aqui. A gente gostaria de saber da tua saúde, né? Porque sabe que o futebol, às vezes, tem algum lance muito emocionante, que o coração dispara, se tua saúde tá preparada, né? Pra suportar todas essas emoções. Obrigado, Drauzio Varela, por preocupar comigo. Mas eu tô muito bem, eu faço exercícios diários. É que não parece. Faço fast vôlei, inclusive fui muito bem no Último Brasileiro. E estou muito bem, obrigado, pra acompanhar os atletas. De repente até, poderia, por que não, jogar o campeonato. Tenho condição física pra isso. Mas é evidente que eu vou colocar toda a minha força, minha energia, pra trabalhar junto ao campo. Ajudar o professor Júlio Santos no que for possível. Mas eu tô muito bem de saúde, obrigado. Se você quiser correr comigo, fica à vontade. Aqui é a Rica Por Onde, aqui na Rádio Cancelados. E o que tá aparecendo é que você veio pra trabalhar sério. Então as palhaçadas que você faz na TV, na internet, a gente não vai ver por aqui. Palhaçadas você tem no canal, o seu canal. Onde tem mais palhaçadas é no seu canal. Aqui realmente é uma mudança na minha vida. Eu cansei da comunicação por causa de palhaços como você. E agora a minha vida inteira vai ser dedicada ao futebol, a interferir positivamente no gramadense. Ali aqui, Thiago Azaroli. A gente gostaria de saber se você é acostumado a filmar os bastidores dos treinos com o seu celular. Olha, é uma filmagem caseira, né? Você se refere a uma filmagem caseira. Quem nunca, eu diria. É uma bola fora, uma bola dentro. A gente sempre tem a oportunidade de ficar atento pra qualquer imagem que vaze. A gente aprendi muito com você, inclusive. E vazou essa imagem. E a gente tem que estar sempre atento pra todos os pequeninos detalhes, ok? Valeu. Aqui é o Paulinho, da Rádio Santo Fole. A gente gostaria de saber novas contratações, né? Qual a ideia aí que você vai trazer jogadores de nome, jogadores de peso aí pro elenco do gramadense? Olha, eu vou estudar bem as carências técnicas, físicas e por que não dizer estéticas, que parecem muitos desse elenco do gramadense. E depois a gente vai fazer observação de mercado, né? Também. Vai no Extra, vai no Pão de Açúcar e no Carrefour. Pra ver o que tem aí de oferta pra gente trazer. Evidentemente que o grupo já é muito bom por si só. Mas se precisar de um jogador mais experiente, um jogador mais rodado, a gente vai, certamente, vai conversar com o professor Júlio, conversar com a direção, pra ver se a gente traz um reforço de peso. Ali, aqui é só um pouquinho, o kid da rádio, a gente queria saber se a Arícia vem. Valeu. Se a Arícia vem pra concentração... Você se deu respeito, rapaz. Você se deu respeito. Você se deu respeito. Você tá tendo um caso com a Arícia, então. É isso. É isso. Bom dia, galera. Tudo bem? Como nós vimos conversado, tá chegando com a gente aí nosso coordenador técnico, Alê Oliveira, que vai estar nos ajudando aí dentro e fora do campo. Então, eu queria estar apresentando ele pra vocês hoje aí. Obrigado, professor Júlio. Bom dia a vocês. Eu gostaria de dizer que daqui pra frente várias coisas vão mudar. Por exemplo, eu não quero que ninguém aqui coma gordura. Pô, não tô te entendendo. Vai treinar em separado. E compra um rosto novo, por favor. Eu não quero mais também conversinha no WhatsApp a partir de agora. Agora, não te entendi. Qual é o teu problema? Vai treinar em separado. Bom, eu nem preciso dizer que bebida alcoólica tá proibida. Eu não sou contra bebida alcoólica. Treina em separado. Não pode mandar nudes. Vai treinar em separado. Não pode colocar brinco, piercing genital e nem coisa. Pode treinar em separado. Não pode assustar as pessoas com essa cara horrorosa. Treina em separado. Treina em separado já por si só. Separado. Vai treinar em separado. Pode treinar em separado. 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 Vai treinar em separado. Então, pessoal, eu gostaria que vocês entendessem a minha metodologia. Só uma dúvida aí. Eita. Todo mundo foi treinar em separado? Pô, não tem time. Precisa mudar um pouco os métodos. Vamos trazer mais, né? Ó, é uma pergunta aqui. Quando vocês fazem gol, como é que é a comemoração? Não, não, não. Só um pouquinho só. Não, senão... Mas vocês não têm uma coreografia, nada? Não. Ah, não. Então hoje... Hoje vamos fazer um específico de comemoração. Então vamos lá, todo mundo. Aí bota, bota. Bota, bota. Bota, bota. Bota, bota. Bota, bota, bota. Agora, aí... Aí vai, vai, comemoração aí. Opa, opa. O que que tá acontecendo aqui? É específico, professor, de comemoração. Tá de sacanagem comigo, Alê? Pô, tá me desautorizando, professor. Porra, pode ir pro chuveiro. Pode ir pro chuveiro, depois a gente conversa. Deu aqui por hoje. Tá, mas o bota, bota. Não, não, não. Não, só o... Não, não, não. Alê, deu pra você. Chuveiro. Bota, bota. Bota, bota. Luiz Felipe, Rada, chega aí. Particular aqui com vocês. Claro, claro. Tá bonzinho ou não? Chuveiro. E os treinos? Tudo bem, graças a Deus. Forte? Obrigadinho, pegadinho. Família? Bem, graças a Deus. Os namorados? Namorado aí sim, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, que eu sei que vocês são experir. Eu tô precisando de uma ajuda aí. Quero saber onde é que é o ponte. Onde é que vai dar pra liberar o catupiry, pra soltar a musculatura aqui na cidade? Ah, pra fazer uma cidade pequena também, né? Tem que dar uma segurada, acalmar pra não ir. É só você dar o... Anjinho, é só você dar os pontos turísticos do negócio de dar uma... Só falar isso aí, por favor. Onde é que é? Até a must, né? Madrigal. Eu queria falar, né? É carne. Canela ali tem madrigal, né? Madrigal. Barra Madrigal. Barra Madrigal. Se quiser uma coisinha mais, de boa, assim, tem a laminhosa, né? Laminhosa tomar um chupuinho. Não que a gente vá, né? Que a gente não conhece muito. Vai dar uma soltada. Aí eu vou mandar então no grupo lá, pra nós encontrar lá e... Sabe? Amarelo, tem treino, né? Não, tem, caralho. Tem dois turmos no dia, não tem como. O corpo não aguenta, né? Mas o jogador, você não quer ser jogador de outros times, todos os times? Claro, claro. Então tem que começar a soltar. A gente solta ali, solta, coloca as perninhas pra cima, nós soltamos. Polígula facial, fisioterapia, é isso aí, mano. Tá bom. Eu vou anotar aqui no coisinho o negócio e vou dar uma soltada. Porque eu sou filho de Deus também. Só trabalhar e treinar não tá certo. Eu vou um pouquinho dar uma quebrada, tá bom? Vocês ficam na moral, não precisa ficar espalhando, que é nóis. Pode deixar. Valeu? Valeu. Pessoal, a gente não começou muito bem, teve um pequenino atrito aí no começo. Metodologia diferente, né? Então, eu pra me redimir com vocês, eu já mandei no grupo ali do WhatsApp uma foto de umas queridas. Zampiroca. Tá ali, tá Zampiroca? E vamos fazer uma caixinha, o meu Pix tá lá, todo mundo depositando ali, pra fazer o churrasco, que vai ser uma vez por dia, pra não abusar muito. Precisa treinar, meu irmão. Precisa treinar, tá concentrado. Cada um leva uma caixinha, Photoshop líquido, isotônico de cevada. Fazer a caixinha, tem que treinar. É o churras, é o churras da união, do grupo, que a gente vai levar. Não, a gente vai trazer as queridas, o gelo. Viu, alemão? Tá triste? Não, tá viajando, falou. Mas espera um pouquinho, pessoal. A gente é profissional. Não, a gente que é profissional, né? Pelo jeito, é só não. Time que não bebe, não ganha. Então, vocês, por favor... Ah, mas dentro vai ter que jogar até o lugar, já. Bom, pessoal, é o seguinte, quem não colaborar pro churrasco, quem não tiver no churrasco, unindo o time, casa querida, a festa toda que a gente tá acostumado, piscina, aquela coisa... Só aquela boca de golfinho pra todo lado, está fora do grupo, ok? Vou falar com o diretor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso, cara, é bom. Trinômico só nós, não, não. Tem que sentar. Boa tarde, senhores. É um prazer falar com vocês. Você quem é? Ariel. Do quê? Do marketing. Não gosto. Não gosto de você, do marketing e do Ariel. Embora deixe muito mais branco. Bom, é o seguinte, pessoal. Eu estava dando uma analisada. Gosto muito do trabalho do professor Júlio Santos. A estrutura realmente é incrível, como eu falei no nosso último encontro. Só que o time mesmo está precisando de um jogador mais experiente. A garotada é muito boa, sabe? Tem meninos ali que têm deficiência estética, sim. São meninos que sofreram caralhizinha infantil. São meninos que têm câimbra no rosto. Ok? Vou tentar levar a sério o Ariel, sempre você. É isso que eu já estou falando. Desculpa, desculpa. Tem que falar com o Presida. Mas, enfim, são meninos que têm realmente essa face, né? Que a gente fala de defeituosa. Mas são bons jogadores. São meninos que são disciplinados, sabe? Camisa para dentro do calção, meia para cima do jogo, coisa. Então, está tudo bem com relação a isso. Porém, precisamos de um jogador experiente. Precisamos de um jogador com bagagem, sabe? Um jogador com Europa, de repente. Um jogador que já atuou, por exemplo, numa neve. Porque desses meninos aí, quem jogou na neve? Não, menina. Só no slow e bolds, no dogs. Sempre o Ariel, né? Impressionante. Você é filho do presidente, Ariel? Não, não. Só para saber. Enfim, eu tenho um nome para vocês. Pokémon? Põe na tela o nosso jogador. Sim. Não, não, não. Não, não. Só um pouquinho. Sim, é esse o nome. O que você está entendendo do clube? Ele faz o pivote. Você já viu o pivote dele? Ele não faz nada. Não, calma. Ele se alimenta muito bem. Ele é um cara que comunica. É um cara de grupo. Você viu o sedã dele? Um sedão bonito. Aquilo lá num calção branco fica uma delícia. Falei, nós não temos roupa dele. A roupa vai ser um problema, mas a gente vai fazer uma união de todo o material que a gente tem. Não, mas o pessoal do material, isso não dá, não tem como. Ele está um pouquinho inchado. Isso eu não vou mentir para vocês, porque realmente depois que ele rompeu o contrato dele com o clube do exterior, ele está um pouco parado, né? Que a gente fala. A nossa balança só vai fazer 100 quilos. Não tem de gado? De repente uma balança de gado. Começar aí no açougue? Bom, vamos arrumar um pet shopping, porque o boleiro é o nosso centroavante. É o nosso nove. Ele é um cara que vai fazer bem essa base. Ele vai distribuir, de repente, o lanche. E ele pode ajudar muito a gente. Inclusive, quando a gente for jogar, é no exterior. O boleiro fala várias línguas. É um cara elegante. Então, acho que ele pode ajudar na formação e no caráter dessa molecada. O boleiro é, sim, a solução. E digo mais. Se o boleiro não vingar, se ele não for o artilheiro do campeonato, revelação e melhor jogador, eu coloco o meu cargo à disposição, Thiago. Olha ali. Eu acho difícil dar certo isso. Mas, sim, muito difícil. É uma contratação de muito peso. Não sei se o clube tem bagagem para tanto peso. Mas se tu, como coordenador técnico, como um cara que entende de futebol, acha que é tanto peso assim que nós precisamos, eu acho que é o que tem, né? O que vocês acham? Concordo. Você é um cara experiente. Foi um dia legal. Um cara pesado no momento. Pesado. Ariel. Não, não fala nada, Ariel. Você só fala besteira. Então, eu vou tratar do contrato do nosso querido boleiro. Vou ver também como é que faz essa transferência. Só que assim, vai ter que falar com o pessoal, porque vai ser difícil arrumar a cama, né? Titânio. Tem Titânio aqui? Tem quem atrasa. Providencia isso, União. Pode deixar. Muito obrigado. União encerrada. Como que é ser uma contratação de peso de um clube tão grande assim? Cara, então, primeiramente, isso aí. Olha, Oliveira, né? Cansou? Vamos, goleiro! Vamos, goleiro! Faz o gol! Porra, goleiro! Vai, goleiro! Vai, saca!